Música Entre Açores de Portugal e a cidade de Barra Velha, no litoral norte catarinense, a uma longa distância. Mas muita coisa em comum. Esses barcos coloridos de proa alta são uma herança dos imigrantes açorianos que aqui chegaram no século XIX. No Brasil, estas são as únicas embarcações iguais às utilizadas no arquipélago de Açores. Assim como lá, os pescadores de Barra Velha precisam enfrentar ondas fortes. A proa mais alta dá estabilidade à embarcação. As canoas de um pau só, tipicamente açorianas, resistem ao tempo e até hoje são as mais utilizadas nesta imensidão de mar. Música A história do Brasil passa por Barra Velha, especialmente por este rio. José Carlos Fagundes, mais conhecido por Cacá, conta que o rio Itapucu foi o canal de entrada de muitos exploradores que deixavam o oceano para desbravar em novas terras na América do Sul. Muitas expedições iniciaram por aqui a jornada até o interior do continente sul-americano. Eu posso citar entre esses conquistadores, Dom Alvar Nunes, cabeça de vaca, iniciou a jornada até o Paraguai aqui, por Barra Velha. Esse rio passou a ser estrategicamente tão importante que Tomé de Sousa, o nosso primeiro governador-geral do Brasil, ele proibiu a entrada posteriormente via foz do rio Itapucu. Os portugueses temiam perder a posse dessa região para os espanhóis. Aqui, passado e presente caminham juntos. O saber fazer de hoje vem de muito tempo atrás. Eu aprendi a lidar com folha de tucum com meus pais. Ah, é na época do meu pai, eu nasci vizinho de Genifarim. Eu estou pescando de idade com meu pai desde oito anos. O mar está presente na história e na vida de muita gente de Barra Velha. E não poderia ser diferente, não. A cidade cresceu e se fortaleceu com a pesca. Todas as manhãs, a beira da praia se transforma num grande mercado de peixes, ao ar livre. É quando retornam os pescadores que saíram na madrugada com suas redes artesanais para mais um dia de pescaria. O dia a dia de 650 famílias daqui se divide entre a terra e o mar. São pessoas como a Denilson, o seu João, que desde pequenas aprenderam a lidar com a pesca e a conviver com as incertezas do mar. Com 62 anos de idade e mais de 50 de mar, seu João Henrique, o popular João Cavalinho, sabe bem o que é enfrentar as surpresas do mar. Eu vou lhe contar de algum susto que eu levei nesse mar. De fazer promessa enjoelhado no fundo da canoa, que olha, uma carroça cheia, não cabia a vela que eu prometi naquele estreidinho de pavor que eu passei de um mar grosso. Que peguei aí fora e um vento muito forte, sozinho no mar. Duas vezes foi de dia e uma vez foi de noite. Eu tremia e eu fiquei assim esmurecido. Se o mar já pregou muito susto para o seu João, também ofereceu muita fartura. Dias de grandes pescarias, de peixe graúdo na rede. Dias de boas lembranças. Ah, muita coisa. Meu Deus, foi minha sustância de vida até hoje. Que tudo que eu tenho foi tudo ganhado do mar. Eu não tive herança de nada, nem pela minha parte, nem pela parte da minha mulher. Foi tudo ganhado do mar. A Demilson ainda é um jovem pescador. Não tem lá tantas histórias para contar, mas sabe que escolheu a profissão certa. Aí a pescaria foi me chamando a atenção. Foi assim, como digo, é uma coisa que se quer entrar lá fora, ela se sente bem. Sente bem o céu, o mar, assim, deixa a gente bem lá fora, sabe? Aqui a história da pesca é tecida com fios delicados como estes. A fiação das folhas de tucum já foi uma atividade importante entre os pescadores. Os fios eram muito usados na confecção de utensílios de pesca, como espinhéis, tarrafas e redes. Dona Maria é uma das poucas fiadeiras que mantém viva esta tradição. Porque o meu pai, ele só trabalhava assim na pescaria, né? E era feito espinhel, tarrafa, rede, tudo com fio desse tucum. E daqui é que nós sobrevivíamos, né? Porque aí ele pegava o peixe, vendia e ali ia sustentando nós. A delicadeza dos fios de tucum contrasta com a rusticidade da planta cheia de espinhos. Da coleta das folhas até a confecção das peças, o processo é totalmente artesanal. Um saber passado de pai para filho, de mãe para filha. Um saber que ainda resiste ao tempo, mas corre o risco de desaparecer. Isso aí era só mato e era só tucum. E hoje em dia não, hoje em dia já tem muito pouco, porque, né? Pessoal já compraram tudo e fizeram casa e vão desmatando. Mas naquele tempo, isso aí era só uma faixa de mato, mato alto. E era só desse tucum. Tão antiga quanto a pesca e a fiação de tucum, é a produção da farinha de mandioca. Mais uma atividade importante por aqui, em tempos passados e no presente. Os engenhos de farinha de mandioca surgiram do encontro de duas culturas, a açoriana e a indígena. E geram renda ainda para muitas famílias de Barra Velha, como a de José Floriano. Quanta farinha vocês produzem por ano? 800 sacos, mais ou menos. Porque aí nós temos que plantar, né? Aí nós temos que cultivar ela. Aí tratar na roça, bem dizer, um ano e meio, para chegar a época de fazer aqui no higiene. Aí antigamente se fazia no inverno, né? Hoje não, nós fizemos já o ano todo, bem dizer. E dá muito trabalho produzir a farinha? Ah, é muito. É muito que é tudo manual, né? É elétrico, mas o desenho ainda é manual, não é tão bem moderno ainda, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto